Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu fui avistado. Cadê essa porra? Tem um drone aqui. Você deve recuperar o desativador. Resta um agente das forças inimigas. O desativador foi protegido novamente. O Eder vem. Morri. Ainda bem que eu não fui, tá vendo? O desativador está ativo. Protejam-no a todo mundo. Se você vai, você tinha matado o caramba. Eu matei, Paulinho. É isso aí, mano. O cara bom desse dando as dicas. É isso aí. Toca aqui. Eu ganhei, filha. Feio da puta. Nós é foda. Eu acho que é o Erito que me atrapalha. Ele não sabe incentivar. É isso aí. Chama e fala, Erito, cuzão. Não é nada. Não. Não, não. Ela falou que não, não. Não, não. Hã? Oxe, você vai dormir três horas da manhã, rapaz. É nada. Daqui a pouco ela capota, Tamara. O que você pôr? O negócio aqui. Você tem que ver no outro vídeo que eu fiz. Ela tava atirando até essa arra na minha cara. Não foi baulindã risada aqui porque eu morri. É, é. Umas gargalhadas aqui na hora que eu morri. Deixa eu voltar aqui que eu preciso ver isso aqui. Rapaz. Dois. Dois. Agora eu morro três. Eu vou morrer três vezes só nessa partida. Parede reforçada. E aí? Onde vocês querem que eu reforço aqui? Os inimigos acharam uma bomba. Preparar seu ataque. É isso aí. 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 É isso aí, mano. O que é que é esse cara que toca um bolete? Cinco segundos. Estou zerado. Eu usei o... Os inimigos localizaram uma bomba. Porra da pistola lá. Porque teve um amigo meu que chamou minha atenção. Falando pra mim não atirar de um detalhador. Falando pra mim é uma rabada. Mas... Os caras tão ruxando. Porra hmmm. Falando eu também. Falando eu sempre passei. Travendo fogo... Tchau, tchau. Tchau. Vai dar aqui que eu tô levando um tiro. Corre. Tem alguém na janela aí, mano? Os caras tá aqui, velho. Não, 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 Leandro. Cuidado. Leandro, dá sangue aqui em mim, Leandro. Põe sangue aqui em mim. Falei. Falei, não vai. Porra. Ainda resta um agente aliado ao vivo. Muceta, cabeluda, velho. Não, eu falei pra você. Vem logo aqui e dá sangue. Não, eu não vou nem falar nada. Mas eu não quis dar sangue. Aliados neutralizados. Dá sangue pro cara, mano. Ah, te bague. Ah, não. Aí não, não, aí não. Aí é maldade, aí é maldade. Não. Te bague. Aí já é aqueles bagulhos já... Pessoal. Isso aí é meu celular na sua mão? Eita que parra. Leandro, quando você vai pro Paraguai de novo, Leandro. Mas tem que ir logo pra você trazer meu fone, pô. E trazer um iPhone pra mim. Ó. Carai. Pô, Leandro, você tá mexendo com droga ou você tá trabalhando ainda em algum lugar? Carai, o cara tá foda, mano. Precisamos encontrar a bomba. Eu vou juntar dinheiro, né? Tá certo. Casar nada? Hã? Casar você não quer, né? Já, pô. Já é casado no papel, na igreja? Já. Não, só no cartório. Ah, no cartório só é. Não teve certo, não. Carai, eu até hoje não casei nem no cartório. Carai. Carai. Ah, pegara-se. Carai. Carai, o cara vai mesmo? Merda, já foi feito, agora já era. Não dá. Solução ali. Incessão em 10 segundos. O Red tá perdido, hein? Tô mesmo. Falta uns 5 segundos. Vira a esquerda, 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 esquerda. Vai reto, reto, reto. Carai, deixa meu drone na pôr. eu tô sentindo que eu sou você já sentiu se tinta 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 aí foi um o 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